E foi pra isso que vocês deixaram o Sara Linde, né? Falei tanto, deixa a Kay, deixa a Kay, deixa a Kay. Não deixaram, não deixaram o Sara. Aí agora tá a Sara lá meio que falando mal do Ricardo pra Bruna. Ô, que coisa boa, né? Parabéns pra quem resolveu deixar a Sara. Falando que vai tentar mudar o Ricardo, porque o Ricardo se perde muito no jogo. Durante essa madrugada teve uma discussão entre o Ricardo e o cara de sapato. O cara de sapato meio que ficou um pouco bolado com ele. Vamos ver essa resenha, cara? Falar pra você, viu? Quem manda deixar essa menina no BBB? Olha lá. Programa em si, sim. Mas eu sinto que ele tem um negócio pra você, tipo, ele é muito liso. E aí, assim, eu acho que é sempre um lugar legal, sabe? Tem um lugar de cuidado, de carinho. E ele é muito cuidadoso, assim. Eu acho que tem muita coisa que eu também discordo. Mas ele é muito cuidadoso. E eu acho que ele só se perde, assim. Mas é uma das coisas que eu quero é muito um pouco conversar com ele. Mas que a gente já tem isso bem esclarecido. E querendo ou não, isso aqui também continua sendo um jogo. Ah, na moral, véi. Na moral, olha aí, ó. Olha o que dá aí, deixar a planta. Se passar, até vai chegar na final, cara. Vai ser a mesma resenha que aconteceu com a Thelminha. Pode até ganhar, cara. Pode até ganhar. Eu fico surpreso, véi. Todos os anos, a galera sempre reclama de planta na casa. Mas deixa as plantas chegarem na final. Gessilane, Thelma, dessa vez Sara, planta indo para a final, cara. E vai dar nisso, cara. Vai dar nisso. Essa edição do BBB está sendo considerada a pior edição, cara. Em questão de índices de telespectadores, cara. E parabéns para a Globo. Porque quando foi no paredão de Key Alves versus Sara, ficaram mamando a Sara. A edição toda. A edição toda. Como se a Sara fosse uma baita jogadora e isso e aquilo. Olha o resultado aí. Parabéns para quem deixou a Sara aí no programa. Enfim, o resultado não era outro. Voltamos já já com mais vídeo. É nóis. Ah, não se esqueça também. Abrir um novo canal aí para a gente fazer brincar aí na internet. Algumas apostas na internet. Abre esse card que vai estar nessa direção aqui ou desse lado aqui. Enfim, é só clicar e assistir.